Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus e não há como você ser abençoado, nós sermos abençoados, se não atrairmos para nós, captarmos para nós, absorvermos os pensamentos de Deus, a palavra de Deus dentro de nós. Você sabe, você sabe que o poder de decisão está nas suas mãos, na sua vida, o poder de decisão na minha vida está nas minhas mãos. Deus nos dá a ambos inteligência, sabedoria, para que nós venhamos de forma justa fazer as nossas próprias escolhas. Então, se eu uso a minha inteligência combinada com a sabedoria de Deus, que é a palavra dele, submetendo a minha inteligência à palavra de Deus, é claro que a palavra de Deus vai iluminar os meus pensamentos e vai mostrar os dois lados da moeda, ou seja, da minha escolha. Uma, a escolha para o bem, outra, a escolha para o mal. Eu tenho que decidir, Deus me dá sabedoria, Deus me dá tudo, mas, ainda assim, sou eu quem tenho que decidir o que eu vou, se eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Foi assim com Adão e Eva. Deus preparou um jardim com tudo que era de melhor e disse para Adão e Eva, olha, você pode comer de todas as frutas das árvores do jardim, mas aquela árvore e o fruto daquela árvore é meu, não toque naquilo. Então, Deus deu a liberdade, o direito de escolha para Adão e Eva e eles escolheram o mal, eles escolheram desobedecer a palavra de Deus. Consequentemente, a humanidade cresceu na desordem, na desobediência, na rebeldia. Então, as pessoas costumam culpar a Deus, jogar na conta de Deus os seus fracassos, suas misérias, suas desgraças para que elas fiquem com alguém para pagar a culpa delas. Alguém tem que pagar, então elas jogam a culpa na mão de Deus. Mas, na realidade, Deus nos dá o livre-arbítrio, o direito, a liberdade de escolha. Até no céu é assim, porque quando Deus criou os céus e criou os anjos, os seus ministradores, mensageiros, ele os criou perfeitos, como criou perfeito Adão e Eva. Só que, Lúcifer, que era o principal dos anjos, quis tomar, cobiçou o lugar de Deus. Quer dizer, ele cobiçou por livre e espontânea vontade. Quer dizer, o mal fez com que ele se inclinasse e o seguisse. Mas, ele sabia que estava fazendo a coisa errada. Então, assim somos nós. E ele foi expulso do céu. Por isso, lá em Apocalipse, a promessa de Deus é fazer novos céus e nova terra. Só para os justos, aqueles que fizeram a opção correta. Que abraçaram a palavra de Deus e a colocaram em prática. Em obediência à voz do Altíssimo. Então, amiga e amigo, a sua vida, minha vida, depende da nossa decisão. Deus me deu o Espírito Santo para me iluminar, para me guiar, para me conduzir, para me ensinar. Mas a última escolha, a última opção é minha. O Espírito Santo me guia, ele está me guiando, graças a Deus. Não sei o que seria da minha vida sem ele. Mesmo assim, ele não tirou o meu livre-arbítrio, o meu direito de escolher o bem ou o mal. Claro, quem é sábio, segue o bem, segue a palavra de Deus. Quem é sábio, ouve e obedece a palavra de Deus. Mas quem é estúpido, quem é tolo, despreza, desdém a palavra de Deus e, consequentemente, vai sofrer as consequências por causa da sua própria escolha. Ontem, nós falamos, aquele texto maravilhoso de Agur, ele disse, ó Deus, eu te peço duas coisas, duas coisas, duas coisas. E ele pediu que Deus tirasse, não desse a ele, não se inclinasse, não se deixasse se inclinar para a vaidade e para a mentira. Esse é o primeiro pedido. E a outra coisa, ele disse, não me dês riqueza nem pobreza, mas me dá o pão nosso de cada dia, segundo o meu costume. Segundo o costume. Meu, muito bacana isso. E aí, porque quando a pessoa está acostumada com o seu arroz, com o feijão, o seu angu, enfim, sua carne seca, enfim, o seu jabá, né? Carne seca com abóbora. Então, quando ela está acostumada com o seu jabazinho, com a sua porção, com a sua ração comum, simples, e ela enriquece, ela, obviamente, se não fizer a escolha certa e querer comer as iguarias de Nabucodonosor que o mundo oferece, ela vai ter uma congestão, vai passar mal, porque ela não está acostumada com isso. Ela era pobre, agora é rica, e vai querer comer de tudo que o mundo oferece. Aí, já sabe o que vai acontecer. Então, Deus nos dá sabedoria, direção. Agora, somos nós que temos que decidir. Você está me assistindo nesse momento e diz assim, realmente, todas as minhas escolhas, meu casamento, minha profissão, minha vida, meus projetos pessoais foram de acordo com os ímpetos do meu coração, as inclinações da minha carne, e eu só dei com os burros na água. Mas, mas, agora, ouvindo a palavra de Deus, atendendo ao que o Espírito Santo está ensinando, eu vou voltar, eu vou começar do zero, eu vou obedecer a palavra de Deus. E, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que é o penhor de Deus, que é a garantia, é o selo de Deus, que nós somos dele, isso é muito glorioso, que é a garantia de que as promessas dele vão se cumprir, que nós temos um futuro glorioso, que nem a morte pode impedir-nos de tomar posse, porque nós temos o penhor do Espírito Santo, o selo de Deus, a marca divina, e ninguém pode tomar isso, salvo se nós voltarmos atrás, se nós dissermos, não, não quero, eu não quero que o Espírito Santo me guie, não quero, não, eu quero fazer o que eu quero, o que os meus olhos querem, o meu coração almeja, aí já sabe, né, então, graças a Deus, porque o Espírito Santo nos tem guiado segundo a sua vontade, e essa vontade sempre é melhor para nós, às vezes, contraria a nossa vontade, mas, a vontade dele é melhor, lá na frente, a gente vai ver que foi melhor, melhor opção, então, amiga e amigo, não se esqueça disso, a sua vida é o resultado das suas escolhas, ninguém é culpado disso, você é que escolheu, você teve o poder de fazer as suas escolhas, claro, ô bispo, mas, eu nasci num lar destruído, onde havia desordem, desunião, e eu sou fruto dessa desordem, a minha vida foi desenvolvida na desordem, eu sei, eu sei, eu sei, mas, houve momentos em que você tinha cabeça e você escolheu se revoltar contra tudo, contra todos, por causa da bagunça em que você cresceu, que você se desenvolveu, você fez as suas escolhas, então, agora, não vamos ficar falando do que passou, vamos olhar para frente, você que está tendo acesso à palavra de Deus, obedeça, ó Deus, peça a ele, eu não quero, eu não quero, afasta de mim a vaidade, porque a vaidade, você sabe, só leva ao mal, afasta de mim a vaidade e a mentira, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, quem tem o Espírito Santo não anda na mentira, não vive mentindo, nem mente, afasta de mim a vaidade e a mentira, não me dê riqueza para que, sendo rico, eu venha perguntar quem é que me deu isso aqui, desprezar aquele que é o autor da riqueza, o autor da grandeza, não me dê riqueza nem a pobreza para que eu não venha furtar, tendo fome venha furtar, mas me dê o pão nosso de cada dia, segundo a porção que me cabe, entendeu, minha amiga e meu amigo, segundo o costume que eu tenho, me dá aquilo que, a minha ração diária, eu vou ficar feliz, satisfeito, sem me preocupar com o dia de amanhã, tá bom? Coloque isso, esse texto, lá, de agur no seu coração, na sua mente, e dirija a sua vida de acordo com esse texto, você vai ser feliz, você vai ser muito feliz, Deus abençoe a todos, e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.